Oi gente, está no ar o Brasil Encanto, esse programa que faz parte do projeto de valorização da música popular brasileira autoral, da música de raiz, da música que revela a alma brasileira sob forma de melodia. Hoje, trazemos o Felipe Bastos, músico instrumentista e compositor cearense. Felipe nasceu em berço musical no qual a família inteira se dedica de alguma maneira à arte das canções. Como ele mesmo nos conta, seu pai foi o maior incentivador e influenciador, já que era exímio instrumentista no violão de sete cordas. Assim, nosso Felipe foi criando gosto pela música e entrou para a vida artística com apenas oito anos de idade. Mas, vamos deixar para contar mais sobre Felipe ao longo do nosso programa. Lembrando que hoje, no Brasil Encanto, ele vai se apresentar ao lado de Luiz José, Lucas Hervedosa e Igor Ribeiro. Vamos ouvir Felipe Bastos. Sou Felipe Bastos, músico bandolinista. É um prazer enorme estar aqui na casa de Valdedé, com meus amigos aqui. E nesse lindo projeto, esse programa é Brasil Encanto. Muito obrigado pelo convite e vamos lá de muita música brasileira. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. 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 Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Muito obrigado pelo convite e vamos lá. Muito obrigado pelo convite. Tchau. 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 O Brasil Encanto faz seu primeiro intervalo e volta logo, logo. Acompanhe nossos trabalhos pelas nossas redes sociais, Instagram e Facebook. Se inscreva no canal do YouTube da TVDD. Deixe seu like, comentário e ajude a Casa de Vovó Dedé a solidificar o seu projeto social e artístico. Até já! Há quase três décadas promovendo uma educação solidária, inclusiva e compartilhada. A Casa de Vovó Dedé oferta gratuitamente dezenas de ações formativas destinadas ao desenvolvimento humano e a capacitação profissional. Atendendo anualmente, em torno de 1.400 crianças e jovens carentes da cidade de Fortaleza, oferece cursos visando sempre a formação humana e a capacitação para o ingresso na universidade e para o mercado de trabalho. Milhares de sonhos encheram de alegria os corredores dessa Casa Verde. São esses sonhos que embalam e encorajam todos os que fazem a Casa de Vovó Dedé. Porque é quando a gente sonha junto que a vida acontece. O Brasil Encanto volta com o cantor e compositor Felipe Bastos. Felipe conheceu o bandolim aos 12 anos de idade e esse instrumento é seu companheiro diário. Ele segue aquela velha premissa de nunca parar de estudar a sonoridade desse instrumento. Estuda, estuda e estuda. Por isso, a cada canção executada, sentimos uma espécie de evolução. Um tipo de reinterpretar canções que parecem nunca se repetir. E vamos agora ouvir mais da musicalidade de Felipe Bastos. E vamos agora ouvir mais da música. 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 E vamos agora... E vamos lá... E vamos lá... O Brasil... E vamos lá... E vamos lá... E vamos lá... Porque é quando a música... E é junto... E... E vamos lá... E... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.